Então, eu ia só pedir que dissesse o seu nome e como é que... Eu me chamo de Alberto Rodrigues de Matos Ferreira. Eu me achei em 1935. Formei-me em 1959. Depois, eu os ia internar todos. Então, eu fui para o Deputado Geral, Deputado de Cirurgia Geral, Deputado de Tecnologia, e depois o Chefe de Serviço, e o Professor de Olhos Extraordinário, e o Professor de Tecnológico. Depois fui andando aí pelo mundo, fui praticante de várias coisas internacionais, mas foi o European Board de Virologos, e o Diretor de Serviço do Hospital Colégio Federal, por um jeito. Foi um serviço criado por mim, aliás. Fui para lá por causa do ensino dos hospitais de Lisboa. Durou pouco tempo, mas foi muito louco, de fato. E, enfim, depois fui presidente da Associação Portuguesa de Olhosia, membro honorário do Deputado de Borde, membro honorário da Associação Polaca de Olhosia, e depois fui diretor do Instituto de Educação Médica da Universidade Nova, o período da Lusófora, quando foi bem da Nova. Pronto, durou 20 anos, e teve que acabar porque desapareceram os subsídios, subsídios que eram dos laboratórios, da Gulbenkian, vários bancos, etc. Desapareceram todos. Portanto, teve que acabar. Durou 20 anos, e passaram por lá 10 mil médicos. Aprendia-se, não é? Foi muito interessante. Portanto, essas são as coisas assim mais gerais, além da criação de várias outras coisas, como o Instituto de Zoologia, que depois se transformou por necessidade de financiamento no British Hospital. Passei por vários consultórios, entre os quais um consultório que não tinha nada a ver com o British Hospital, mas estava ali perto, porque eu gostava, nessa altura do Instituto de Urologia, gostava de estar perto daquilo que era o sonho da minha vida, que era o Instituto de Urologia. Mas aquilo era de tal maneira incomportável que eu tinha guardado este consultório de volta para cá. Estive na Marquês de Tomar, depois estive na Universidade do Péu, no Sofitel, e voltei para aqui onde criei essas instalações ótimas, e cá estou. Passei por todos os hospitais. De princípios, a formação a gente passa por todos os hospitais. De Estêmbro, onde eu fiz a cirurgia geral, Escapuz, onde fui o internado geral, e Santa Marta, onde eu estive muito ligado à cirurgia torácica, quando um jovem ainda, ajudei na primeira circulação extracorporal que se fez no país, que eu estou a deixar com a cirurgia. E muito ligado à cirurgia torácica, cardíaca e torácica pulmonar. E o meu pai era urologista, e eu acabei com... Indica que era, era lógico ficar na urologia, mas o meu irmão era cirurgia ao geral. Portanto, apreendia... Na família. E o meu irmão era o destino, e o meu pai era o São José, mas passei para São José ao destino. Portanto, a minha formação foi cá, no estrangeiro, uns meses em Londres, e também nos Estados Unidos, e na França, etc. Mas em Londres é que eu estive mais tempo. Depois vim introduzir praticamente a urologia moderna toda cá, em 1964-1965. Não havia urologistas diferenciados, portanto, era uma novidade. Atualmente já há muito bons urologistas a fazerem tudo quanto há e mandar alguma coisa. Portanto, a minha atividade era muito hospitalar, privada, nos exercícios que eu disse, entre os quais este. A comecei no hospital, a cirurgia privada, a comecei por vários exercícios, mas o hospital São Luís, o meu pai trabalhou, foi o mais importante, e depois o Instituto de Urologia, e agora o britis, quando ainda opera algumas coisas, mas não tem nada a ver com o que era antes. Porque a cirurgia mudou toda. A cirurgia tornou-se quase toda laparoscópica, e a partir de uma certa idade, por exemplo, os urologistas não entraram naquilo, que são os mais novos, quer dizer, até os 40 e tal, os 50 e os outros, que continuam a fazer cirurgia, mas sobretudo em endoscópio, para aí ter mais experiência que os outros, mais novos, não é? O endoscópio que é da próstata e da bexiga, através da uretra, com os aparelhos, por exemplo, o recetoscópio, ou o leiser, ou qualquer coisa, ou qualquer coisa. Portanto, toda a atividade mista, hospitalar e privada, e atualmente, a maior parte dos estudos, os urologistas, e outras autoridades, estão muito nos hospitais, ou públicos, ou privados. Privados absorveram uma grande quantidade de pessoas, que preocupam-me um bocado a preparação. Porque antigamente, a preparação era muito intensa nos hospitais, não é? Porque havia as visitas para os doentes, em que eu já aprendia tudo. O banco, e agora estão muito preocupados, depois de 35 horas, a gente fazia, havia meses em que faziam dois bancos, 24 horas, que havia um dia fixo, como era o meu caso, era quinta-feira, 24 horas. Depois, em regular, apanhávamos o sábado. E, portanto, havia meses em que era quinta e sábado, e dois, 24 horas. Eu não consigo perceber. Para os funcionários públicos e privados, percebo as 35 horas, mas para médicos não percebam. Não dá tempo. Não dá tempo a preparar. Mas também os Estados Unidos, ininterruptamente, 70 horas, porque não. As pessoas muito jovens, com pessoas em preparação, não têm problema nenhum, então, há 50 horas por semana. O contacto, não se aprendem, tem 25 horas, o que é que a pessoa vai fazer para casa, a partir dessa hora. Ao invés de estar a treinar-se, aprender, então, vão para casa. Não sei, não estou de acordo, e acho que prejudica a preparação, sinceramente. Eu fui treinado assim, e não me arrependo disso, não é? Acho que as pessoas precisam estar pouco tempo nos hospitais, para mim não, não tem lógica. Até porque os doentes não entram uma hora fixa, e saem uma hora fixa, não é? Pois compreendo. Os jovens, é que sofrem penalizações, se tiverem mais sem aquele tempo, é um pouco, perfeitamente despertado, não é? De maneira que é assim. E as pessoas, no tempo em que tinham que trabalhar até a esta uma, há uns anos, e as pessoas estavam, não eram as internas, eram as médicas, não estavam a fazer horas para sair a uma, não é? Tinha que sair ao mínimo, não é? Nesta altura era o mínimo. Então, disse que guardou aqui este consultório? Não, tive um tempo, e depois fui, foi o tal tempo em que eu estava, muito inicialmente, com o Instituto, e fui para lá, com muitas outras torres, não estava ligado diretamente, dei consultas, aquilo era incomportável, não só em custo, que ia crescendo, sucessivamente, e como eu tinha guardado este, voltei para aqui. Mas então, este era, foi, foi o dia que abriu, ou já era do... Quando acabei de formar, um velho amigo meu, que era cirurgião, mais velho, não é? Foi para a África, e depois, eu fui preso, por tomar conta de um consultor, na Graça, não é? Depois, na Graça, foi para o Marquês de Tomar, e depois, fui para, para a Avenida da Liberdade, o consultor do Dr. Armando Luzes, que era um cirurgião e urologista, que era muito amigo do meu pai, que era padrinho do meu irmão e do meu amigo, portanto, ele morreu, e eu fui para lá. Depois, eu acabei por vir, de ir embora, porque eles iam deitar, por aí, de baixo, e me deitaram, só fitela, claro. E depois, vim para aqui, era um consultor já, consagrado, com a professora Dufo Coelho, etc. e vim, e depois fui para lá, e voltei. Voltei bem, porque isto é um sítio extraordinário. Só o problema é, estacionamento, não sei se não, para fazer o portátil, que me tomou conta da lei, não sei se não, não sei se não, já vos fui a esperar, ainda assim. Portanto, aquilo faz tanto, fiz a minha vida. na Marquês de Tomar, que foi o auge da minha carreira, não é? Eu tomei posto, tomei posto, chefe de serviço, com 31 anos, não é? Eu tinha clínica brutal, chegava à meia-noite, a casa todos os dias, não é? Agora é pouco, sim, é menos, muito, não é? Portanto, operava todos os dias, e assim, uma coisa boa. Agora ficou a viver muito disco, pouco, mas da música. Música. O meu pai, que era, como digo, biologista, tinha o consultório da Lanxeda, por cima da Petran. E, portanto, também tinha uma vida assim mexendo. E a nossa assinatura de São Carlos, era, na terceira fila, ao pé de uma coisa, que é uma porta lateral, não é? E eu, almoçava, já estava a correr, vestia-se o smoking, que era tudo em smoking. Eu também, um smoking de nove anos, com um lacinho. e depois, esperava, já atrasado, só se podia entrar, quando batiam paulo. E quando batiam paulo, já sentava-se, ao lado da porta, onde a gente já estava. Eu fiquei muito São Carlos e o Coliseu, naquela altura. Aquilo foi na altura da guerra. Os grandes cantores, pianistas, maestros, não tinham onde tocar, estava tudo fechado, e vinham para cá, muito baratos. ou seja, se eu descer os nomes daqueles, eu não nos dizem nada. Mas, grandes cantores, e muitos, que em geral vieram cá, portanto, deu-lhes a oportunidade de a gente poder tudo quanto havia de melhor. E agora, ninguém pensa mesmo. Portanto, foi uma educação espantosa, portanto, natural, foi essa imposta. E isso é uma resposta para a família toda. e foi uma imensa pena às pessoas que não não têm essa capacidade de gostar destas coisas, porque é tão bom para a vida. O posto pela música, claro, é visível, porque eu vou ali ao momento que transmitem conceitos de obras, diretas, e conceitos de obras, sobretudo do método para a oração de Nova Iorque. Eu li no Porto Inglês, as coisas do Covent Garden, sobretudo, está sobretudo cheio, não há colheres. É ótimo, não é? Funciona. Sim, sim. Tem também mais, mas há muita coisa cultural. Lisboa está numa grande cidade, não é? Coisas ótimas. Gosto também. Então, gosta de viver aqui em Lisboa? Gosto. Uma facinha. Nasceu na Lisboa? Sim, em Lisboa. Meu pai também. E... Meu pai nasceu no lado do Diretório, sabe do lado do Diretório? É o lado de São Carlos. Era para deitar para a casa aqui, e o prédio aqui, e o outro, em frente, em frente, mas nasceu o Fernando Sorre. Hum-hum. Meu pai nasceu aqui. E... e... em baixo, é onde era o Bel Canto. Sim. Era uma encadenação, Paulo da Vida, onde eu fui aprender a encadenar. Ah! Gostava. Gostava de encadenaar os meus livros em casa. Mas que é verdade, por este pai, mas que este mar também era venido. Sim, sim. A verdade é que já não era, pronto. Tio Corrido de Abraão? Tio Corrido de Abraão. 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 Agora, aquele edifício antigo, que está a entrar, está à direita, é um edifício, que eles estavam a pensar, fazer um hotel de charme, ou coisa assim. Naquela altura, era de pouco charme. Eu conquistei o resto do chão, que era a coisa que era dedicada à tuberculose, antes, e quando eu fui para lá, tive encravado na biologia geral, com coisas de doença, apenas, e depois consegui apanhar a parte de baixo, onde aquilo bagou, e aí era o nosso bloco operatório. Eu tenho algumas fotografias líricas, porque aquilo chovia lá dentro, mas chovia do livro da casa de banho de cima, no bloco operatório, como urina. Eu tenho umas fotografias tiram do teto, e, portanto, adaptadas com ligaduras, uns pequenos, e umas coisas assim. É assim. Um dos maiores movimentos cirúrgicos do hospital, sabe isso? Portanto, agora, depois me fizeram um edifício novo, onde eu ainda estive há dois anos, em característica. Eu gostava mais do edifício mais antigo. Eu gostava mais do edifício mais antigo. Ah, o edifício era em qualquer possível, mas era a vivência entre mim, de interno de assistência. Lá, tipo, o curso de urologia que demos lá durante um ano, depois acabou. Acabou nos hospitais, e foi feita a Universidade Nova. Mas foi uma coisa espantosa, não é? Eu estava 20 horas, 20 aulas de urologia, e, olha, eu, pessoalmente, depois puse os estrangeiros em assistência, a dar aula, eu ia assistir. Mas era mesmo? Quatro aulas. Era mesmo no hospital? Era mesmo no hospital. Ah, mas havia aulas também no palácio Burnett, e, portanto, não é? Estavam todos os lados. Mas acabou lá, depois eu passei para convite, para ir, mas depois fiz um concurso de alergia de fotografia. Vão me ver, eram júri de sete pessoas, doutoramento, e depois o professor extraordinário, e depois, na fase seguinte, foi para o professor de catedral. Esse era o último, era um concurso interno, com votação. Da Nova. Da Nova. Depois, quando me reformei de lá, andei à procura de um círculo para pôr um tal Instituto de Educação Médica, que tinha criado na faculdade, na Nova, e, depois, convidaram-me, a lusófona, para ter muito oito anos. Não deixou de haver subsídios, tinha que parar com tudo. É pena. Como me disse, foram 20 anos de trabalho de infância, e muito interessante. Não era só orgulho, eram todas as especialidades. Depois, quando foi essa crise, de tudo e mais alguma coisa, eles deixaram de subsídios, e não podia viver. Eu deixei, eu pessoalmente, uma data mulher, para ir aguentar um bocadinho. Depois, não havia impossível. Depois, criei uma escola médica online. Está tudo preparado, mas não pôde avançar, porque não conseguia apoio de ninguém. Fui eu que paguei, trabalhando no site. Está tudo feito, porque não chegou a avançar. Eu que tinha que ficar de má música. Assim, pelo menos, a gente diverte um bocado. É uma experiência terrível, não é complicado. Eu tinha curiosidade, do seu tempo no currículo oral, da vivência com... dentro do hospital, e com... São muitos anos. Além do que eu estive na República para a Avenida como interno, antes de voltar para lá, depois já na operação. Vinha um médico, que era o Dr. Cristiano Nina, que era infecciologista. Pois, porque era um hospital de doenças infecciosas, originalmente, não é? Ainda é, mas já não tem aquele predomínio econômico. Isso foi uma aprendizagem patólica, porque eu tinha uma experiência tal, porque era daquilo que, quando internava um doente, da Avelha Alta, logo, já sabia o que é que ia acontecer. Três dias depois, com a medicação e tudo, totalmente espantosa. Acertava sempre. Portanto, estive aí, e depois estive muito ligada à nefrologia, com o professor Jacinto Simões, e depois com o professor Adolfo, claro, no início das transplantações. da Avelha Alta, só por muito pouco tempo, é que não fomos os primeiros a fazer, porque, incluindo o amigo meu, que é o Alexandre Linhares Furtado, estivemos juntos em Londres, somos muito amigos, e foi, no princípio da nossa carreira, estivemos os dois no topo da UG do país, não é? Isso é indiscutível, não é? Sempre, a idade também. Eu vim. E depois, pronto, fomos nós, de minha vida, e há outros, há muitos, os dias muito bons, atualmente. Montes eles, antigamente. Houve um período em que estávamos quais são os dois, os internos, então. E sente que a sua experiência em Londres foi importante para o desenrolar da sua carreira? A ida para Londres foi uma viragem, da abordagem da ecologia, para mais modelos, que trouxe uma data de técnicas novas para cá. Foi em 64 e 65. E foi nessa altura que então foi inaugurar o novo centro do Correio Cabral? Não. Não, não. Isso foi em 72. Ah, isso foi em 72. Depois estive em São José, e quando fizeram criar o ensino, portanto, pré-gradulado da faculdade dos hospitais, convidaram-me, eu vim em São José, São José, porque quase todos passaram para o destino. E eu, vim para o Público Cabral para ser o professor, convidado para ser professor da biologia, pré-gradulado. E isso era um ano e tal. E depois, saiu outra vez, conflitos vários. e, portanto, eu continuei a dar biologia na Faculdade de Ciências Médicas, que foi nessa altura criada. Eu fiz o concurso entre 80, para professor, e depois continuei, no Correio, a dar ensino. O ensino era dado na Faculdade de Ciências Médicas, depois, como dizia-se em outros sitios, desde o tal Palácio de Borneira, e outros sitios onde andava o professor. Mas foi sobretudo ainda no Correio Cabral que eu também fui dando algumas aulas práticas, sobre tudo o estrado, é, não sei o que dizer. Estou a ver umas mudanças em vários sentidos. Mas então testemunhou as grandes mudanças aqui, aí nesta zona, não é? O Corte Inglês, a Gulbenkian, a Universidade Nova... A Gulbenkian é, tem uma ligação forte, porque eu operei o Dr. Azareto, e ela ajudou-me muito no Correio Cabral, daquele edifício velho, foi o que me ajudou a criar o serviço, não? O andar era pouco... Legalmente era pouco alto, não é? Não fazia assim, mas quase. Então foi o Dr. Azareto que o ajudou? Ajudou. Naquela altura era barato, não. Mas não estou querendo ter essa atenção. Então era seu doente? Foi operar por mim, não é? Só me diz. Mas acompanhava-o regularmente também? Depois ficou bom, bom. Já não era preciso. Eu tenho uma lista de doentes de vida. Se pode imaginar. Os quais não são usados. A operária de Melhor Torga, a operária de Margo, a operária de David Mulão Ferreira, é muito útil. O que também nos interessa muito perceber é como é que ao longo dos tempos foi assistindo a estas transformações aqui nas Avenidas Novas, porque pelo que percebemos, a sua relação com o Correio Cabral, por exemplo, e com a Gulbenkian e com várias, algumas zonas específicas aqui das Avenidas Novas, foi estabelecendo sempre uma relação periódica, não é? Nas Avenidas Novas acho que não se referiram a grandes alterações. Nação do tempo da Feira Popular. Pois? Era uma feira muito desfrigida. Frequentava. Frequentava? Frequentava a Feira? Farturas. Era uma boa situação. Era um overshooting, que era o que passava por um lar. E o professor morava, desculpe, e morava, os seus pais moravam aonde? O meu pai? Sim, quando era pequeno, qual era? Era na rua Macau, em baixo das escolas. Ok. Quando eu nasci. E depois, quando se estabeleceu a sua vida? Eu passei para a Rua Gerardins do Rigo, que já era ao Alvalade, não é? Depois estive na Praça Reina Santa, que era a Quinta das Mouras, não é? E ao pé da Avenida das Linhas Topos, e depois passei para onde estou agora, que era na Avenida da Igreja, em frente do Centro Comercial, que era um bairro espantoso. Agora abriram em frente, havia sempre houve um Centro Comercial no Alvalade, mas era chosto, agora é formidável. Pinho doce, tem umas lojas não muitas, mas muito boas, não é? Há restaurantes, e também há animação extraordinária. Pois, por outro lado, aqui nas Avenidas Novas mesmo, ali na zona da Avenida de Berna, há muito comércio que foi... Sei, mas ao pé da Alvalade, foi fechando. Há um bairro parecido com o Campo de Origo também. Exato. Há um bairro, e há coisas modernas, uma espécie de peixaria, peixaria, mas é de hambúrgueres. Um bairro de peixaria, não sei lá, uma cantina, toda uma coisa. Uma padaria extraordinária, uma coisa... é uma tombaça. Saio a pé, tem cinema, quatro cinemas como assim. Pois é. Atravessando a rua, e como é que se desloca diariamente? Vem de carro ou vem de transportes? Vem de carro? É sem andar muito frio. É uma burganha. Quando vou para qualquer tipo complicado, vou de táxi. Já há dias para o trem andar, fico de táxi. Sim. Ah, sim, sim. Sim. A baixa, por exemplo, não é nada composto, mas está extraordinária. Eu tinha a minha vida da baixa muito intensa, daquela parte que não veio com suporte. O professor dele é substituído e olha, a baixa está extraordinária. Está como sou em Londres, ou seja, muito exato de cafezinhos, de roja, é uma vida absolutamente espantosa, a nível internacional. E esta rua aqui sempre foi muito frequentada por, ou ocupada por consultórios? Não, não há muitos. Há aqui este, há um, havia um mais acima. António Augusto Aguiar, é que tem mais. Tem muitos consultórios. Mas era uma zona onde os médicos se estabeleciam? Médicos e laboratórios. Advogados. Advogados e coisas assim. Mas aqui o consultório manteve-o mais ou menos sempre igual, ou foi fazendo alterações? Não, eu fiz uma alteração profunda, não é? Tudo isto, tudo isto é novo. Eu tinha um grande amigo meu que conhecia, ou seja, foi mais um pouco jovem, era o professor da CM da Costa. Tudo isto foi desenhado. Foi desenhado por ele. E esta secretária é dele? É tudo dele. Mas não é Longra, é desenho dele, feito por... Eu desenhava para a Longra. Sim, por isso eu estou a perguntar. Isto é Longra, não é? Não, não é diretamente para mim. Então quando é que fez esta grande reforma aqui ao consultório? Já foi há muito tempo? Bem, em 70 e tal também. Eu tive uma vez que tomaram bastante tempo, mas depois tinha tanta gente que se cheiam pela escada abaixo, em fila. Claro, não. Não cabiam, eu esperava uma hora. E este é maior, este consultório? É maior e então menos doentes.